Encerrando agora mais um Uau com os jovens da ADS, com uma noite abençoada, com muito louvor, muita palavra, muita comunhão e foi uma bênção. Esperamos você no próximo Uau, convite mais adem que Deus vai falar ao seu coração. O texto inicia falando e de repente, de repente, quando é o de repente de Deus? É de uma hora para outra, está fora do teu plano. De repente você está pensando que só vai acontecer futuramente. De repente você está pensando que só vai acontecer quando você casar ou quando você for consagrada a alguma coisa dentro da igreja. De repente você está pensando que é algo muito longe, mas o Senhor tem pressa na tua vida. O Senhor tem pressa no teu ministério. Por isso você enfrenta essa luta que você enfrenta. Por isso que você tenta se firmar e por ver se não consegue, porque o diabo tem uma sede na tua vida. Romanos, João 10.10 fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esse é o plano dele, ele tem um plano para te destruir. Mas em contrapartida, Jeremias 29.11, o Senhor diz assim para você, Eu é quem sei que planos tenho para vós. E quais são esses planos? Planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e te dar uma esperança. Porque não há cadeias onde há a coração. Por que não há cadeias? Por que não há cadeias? Por que não há cadeias onde há a coração? Parabéns!